Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço para todos vocês nesse sabadão, chegando aqui rapidinho para fazer dois registros muito importantes, aliás, três registros. Mas antes, quero falar da Sol Cassino, a Sol Cassino que patrocina esse bloco, esse boletim que a gente sempre traz aqui, a Sol Cassino que traz para você novidades usando a palavra AV2022. Use essa expressão, esse caminho aí, essa chave, AV2022, aqui embaixo na descrição você vai ter o caminho, você tem que ter mais de 18 anos e aí você vai jogar aqueles jogos de cassino maravilhosos, cara, roleta, blackjack, aí você pode, por exemplo, ter 50 giros de roleta, você pode ganhar um dinheiro legal, hein, pagam bem, a Sol Cassino é muito boa e você pode estar ganhando um dinheiro. Sol Cassino, sempre aqui no canal Ave Mais. Três informações importantes para o torcedor do Vasco, informações que a gente coletou depois da partida. O jogo Vasco da Gama e Sampaio Correia, a princípio, está mantido para São Januário na próxima quinta-feira. Há, sim, uma grita de que em função daquilo tudo que acontece em São Januário, com dificuldade de ingresso e tudo mais, de que o jogo no Maracanã seria muito mais viável. Porém, o Vasco ainda não está classificado matematicamente. O jogo de quinta-feira é um jogo importante. De repente, ir para o Maracanã é fazer uma festa que ainda não tem necessidade de ser feita, só se acontecer uma grande zebra, tá, gente? Porque o momento do Vasco é pleno para o Vasco voltar à Série A. Eu vou abrir até, inclusive, aqui a tabela, se vocês me permitem, a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma tabela que dá ao Vasco hoje a segunda colocação. O Vasco está muito bem colocado, não há dúvida disso. O Vasco hoje tem 59 pontos, tem 16 vitórias, tem um saldo que é de 12 nesse instante e tem 45 gols pró. Portanto, a sequência é essa. Número de vitórias, o primeiro critério, saldo de gols e depois gols pró. Se a gente for comparar, a gente tem que pegar aí o Ituano, tá, que é o corte, e também o Londrina e o Sport Recife. O Londrina e o Sport têm 53 pontos. Podem chegar aos mesmos 59 do Vasco. Só que aí tem uma desvantagem grande, porque mesmo que o Vasco perca seus dois próximos jogos contra Ituano e contra Sampaio Correia, ambos chegarão a 16 vitórias. Terão que brigar pelo outro critério, que é o critério de saldo de gols. No saldo de gols, o Londrina tem saldo 2, o Sport Recife tem saldo 2. Teriam que tirar em duas rodadas 10 de saldo. O que convenhamos é muito complicado. No caso do Ituano, o Ituano tem 54 pontos. O Ituano pode passar o Vasco. Sim, pode chegar a 60 pontos. Bastaria para o Vasco apenas empatar no próximo jogo com o Sampaio Correia, chegar a 60, mesmo que o Ituano vença as suas duas próximas partidas. O Ituano tem o Londrina jogando lá em Londrina, que é um jogo que para o Londrina é a esperança, é um confronto direto. Londrina vai querer ganhar o jogo, jogando em casa, e o Ituano tem a última rodada contra o Vasco. Se o Ituano ganhar os dois jogos, o Ituano vai a 60. Se o Vasco empatar, vai a 60 também, empatando com o Sampaio Correia no Rio de Janeiro. E aí vejamos. O Vasco tem 16 vitórias, o Ituano tem 14. Teria que vencer os dois jogos e estar junto com o Vasco com 16 vitórias. Aí iria para o critério de gols pró. O Ituano tem 7 gols pró. O Vasco, como eu disse, tem 12 gols pró. O Vasco tem mais gols pró. E aí, no caso, saldo de gols, perdão. E no gols pró, o Vasco tem mais 5 que o Ituano. É uma situação difícil, complicada. O Ituano provavelmente só conseguiria o acesso se ganhar os dois e o Vasco perder os dois. Então, não está decidido ainda matematicamente. O Ituano ainda tem chance pequena. Londrina e Esporte, eu digo que praticamente não vão conseguir tirar aí 10 rodadas, na verdade, 10 gols de saldo diante daquilo que está se colocando. Londrina é um time que, por exemplo, fez 35 gols no campeonato. E o Esporte tem 32 pífios gols. São times que fazem poucos gols. Para tirar tudo isso, vencer dois jogos e ainda esperar que o Vasco perca dois, está difícil para os dois. Eu diria que Londrina e Esporte não vão conseguir. No caso do Ituano, é um time que tem até um bom número de gols pró. Tem 40, 5 a menos que o Vasco. Mas tem 7 de saldo. E, como eu disse, o Vasco tem 12 de saldo. Teria que tirar 5 gols em duas rodadas. O que convenhamos também é muito difícil. É muito complicado. Portanto, por isso, por ser um jogo ainda importante e decisivo contra o Sampaio Correia, que tem chances, porque o Sampaio Correia tem 52 pontos, o Sampaio Correia pode passar, por exemplo, o Bahia. O Sampaio Correia pode ganhar e empatar com o Bahia. Mas teria que o Bahia também perder seus dois jogos. O que convenhamos não é, assim, uma tarefa tão fácil. Então, eu acho que o Sampaio Correia também deu adeus hoje. Fica numa situação praticamente impossível. Então, eu acho que, nesse caso, ainda há uma possibilidade para esses. Esporte, Londrina e Ituano. Então, diante disso, o jogo vai ser mantido para o Maracanã, não. Para São Januário. O Maracanã não é uma alternativa, além da questão política. Porque é, assim, uma briga. É bom lembrarmos que semana que vem tem a licitação do Maracanã, no dia 27, portanto, até próximo ali do jogo do Vasco. O jogo do Vasco vai acontecer exatamente no mesmo dia da licitação do Maracanã, no dia 27. Então, esse jogo, a princípio, está mantido para São Januário. Uma outra questão que aconteceu depois do jogo, a gente está tentando apurar aqui, uma briga generalizada entre torcidas. E a gente, claro, não quer fazer nenhuma acusação. Mas, diante dos vídeos, a gente vê muitos torcedores com camisas de torcidas organizadas brigando. E eu, particularmente, vi muitos torcedores com a camisa da Força Jovem, que hoje voltou aos estádios. A gente não quer fazer nenhum tipo de acusação, mas eu vi também pessoas com camisa da Ira Jovem. Algo que parece, por relatos de torcedores que foram ao estádio, é uma briga entre torcidas organizadas do Vasco. Parece que houve uma briga. Por isso, ali atrás do gol, não estava muito cheio, porque já houveram uma briga muito séria entre torcedores ali. Acabou dispersando. A galera acabou não sentando por ali. O que a gente lamenta profundamente. Tentei o contato com o doutor Marcel Macedo, que é do jurídico do Vasco, para tentar entender. Ele não me respondeu, Mas há um TAC que está sendo redigido. E a Força Jovem foi hoje ao estádio mediante uma ação judicial. Porque o próprio governador do estado, ontem, não aprovou integralmente o projeto que dá anistia às torcidas. E, olha, diante do que aconteceu hoje, acho muito difícil que esse projeto seja aprovado, porque foi lastimável. Foi muito triste. Não dá para esconder, porque é algo que não vinha acontecendo em São Januário. Não vinha. Todos os torcedores, acabado o jogo, ficavam ali do lado de fora, curtindo sua cerveja, tomando sua gelada, comendo sua carne. E hoje não. Hoje o pau comeu. Meu, sério. Os vídeos estão circulando por aí. E a expectativa é de que, talvez até a Justiça, possa revogar esses 60 dias diante do ocorrido, porque as cenas são muito duras, são muito lamentáveis. São essas duas informações que eu gostaria de dar nesse boletim aqui no canal e fazer um registro também aqui no Avemais que ninguém lembrou. desde que foi inaugurada a estátua de Roberto Dinamite, continua invicta em São Januário. Roberto que passa por um drama pessoal muito sério, muito grande, que vibra com o Vasco, que está lutando contra um câncer, e ele vai vencer. Roberto é tão energia positiva, Roberto é tão o Vasco, que a estátua foi construída e os fluidos melhoraram. Roberto tem conseguido emanar, através da sua estátua, um movimento positivo. O Vasco está invicto. É a maior série invicta do Vasco, jogando em São Januário, batendo 2016. O Vasco perdeu a última vez em São Januário, no dia 10 de outubro do ano passado, para o Vitória da Bahia por 3 a 0. De lá para cá, não teve mais jeito. E nesse Campeonato Brasileiro, 18 jogos no Rio de Janeiro, 16 em São Januário. Dos 16 em São Januário, são 11 vitórias do Vasco e 5 empates. E dos 18, são exatamente 12 vitórias do Vasco e 6 empates. Aqui no Rio, ninguém ganha do Vascão. Grande abraço! Amanhã de manhã eu estou aqui, no Ave Mais, com o meu Acorda Vascaína. Mas queria passar aqui para dar essas informações para vocês. Vibre, comemore. Ainda falta um pontinho, mas o Vasco sobe, o Vasco vive. Grande abraço, fiquem com Deus. A torcida do Vasco é a maior e vocês são demais. Tchau, turma!